Vambora! Boa tarde pessoal! Mais um videozinho do Momotovlog Aí pessoal, nós estamos aqui em Uruguaiana Vamos fazer a travessia ali para a Argentina, passa de Los Libres Vamos fazer essa travessia aqui para nós ver Não é só chover? Que droga! A cidade aqui de Uruguaiana, pelo jeito, é bem grande Uma chuva aqui para incomodar Vamos ver por aqui Nunca estive aqui, vamos fazer essa volta aqui para nós ver Aqui é a doana brasileira, Uruguaiana Olha os cachorros, sai cachorro, sai! Sai cachorro! Não, Brasil é Brasil Aqui nós vamos, dando continuidade a nossa viagem Tá bom, parou a chuva Ah, ali a ponte Quem acompanhou aí o último vídeo do canal aí Nós estamos na estrada aí Viajando Nós tivemos agora, esse último dia Nós tivemos em em Ribeira, no Uruguai Fizemos um passeio Santana do Livramento Vamos fazer essa volta aí para nós ver como é que é o negócio Vou fazer essa volta aqui pessoal Sem corte para Para a gente poder acompanhar o caminho aqui É pertinho, eu nem sei quantos quilômetros dá aqui da ponte Aqui é a cidade de Uruguaiana É a cidade que faz fronteira com a Argentina E passando por lá de lá A Argentina já é a primeira cidade que a gente encontra É o Passo de Los Libros Tá eu e o meu amigo aqui Dando sequência na nossa viagem aí Como eu já tinha falado antes Deixar a viseira Essa ponte aqui Essa ponte aqui que divide Uruguaiana A fronteira com a Argentina Passo de Los Libros É uma cidade bem pequenininha pessoal Do outro lado ali Tem a doana Argentina Tem que fazer um visto ali Preencher Formular ali para passar para o outro lado ali Eu acho que eu nem vou passar para o outro lado ali Porque eu acho que não vale a pena Agora é quase uma hora da tarde E as lojas ali na Argentina ali né A chegadeira está engraçada ali Estava conversando com o pessoal aqui Eles fecham ali meio dia O comércio Vão abrir às quatro horas da tarde Já pensou? Fechar meio dia para abrir quatro horas da tarde cara Quatro horas da tarde no inverno aí Seis horas da noite Depois do meio dia Dá para os caras atirarem Um caco de um sono Até as quatro da tarde Olha aí pessoal Não sei se está dando para ver no vídeo aí Olha o rio O cara vem com os pézinhos em pé ali Para não molhar as pernas Então esse fim de semana aí a gente tirou para... Essa semana aí tiramos para rodar mesmo Fizemos uma viagemzinha boa Agora chuvinha aqui para dar uma lavada na moto aqui Porque agora a moto está toda suja Você vai viajando na faixa aí Vai pegando bichinho, coisinha Agora depois que eu finalizar minhas viagens Para eu parar a moto aí Dar uma lavada legal nela Dar uma polida Para nós ficarmos com um verdinho bonito de novo Essa chuvinha quando dá aí é uma droga Porque... O microfone ligado na câmera aqui Tem perigo aí de estragar a câmera né Então geralmente quando começa a chover Eu já tiro a câmera daqui Tiro o plug do microfone Olha o asfalto aqui está bem molhado Chuvinha ligeirinho Já molhou bastante Ontem estava um calorão, hoje já esfriou Olha... Nosso clima está... É uma surpresa Cada dia uma surpresa É rapidinho aí atravessar a ponte Já está do outro lado, olha a bandeira de Argentina e Brasil Aqui já é pasta de Los Libres República Argentina Aqui é do Ana Argentina Ali pessoal Ali o pessoal vai ali Para preencher o formulário ali Tem que estar com... Para você passar para aquele lado ali Tem que estar com a identidade na mão Identidade com menos de 10 anos Pegamos Pegamos É isso aí Aí pessoal Era isso aí que eu queria mostrar a vocês E aí Passa de Los Libres Divisas Curuguaiano Olha o cara está fazendo sinal aqui É isso aí Um xarope Então tá pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou do vídeo aí Deixe um likezinho aí Inscreve no canal Vamos seguir o passeio Pra aqui Já veio um Guarda pra conversar com nós Falou pessoal Feito Despedindo aqui de Argentina Passa de Los Libres 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 Obrigado.